Vá novinha, vai novinha A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha Vá novinha Vai novinha Tá novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha Hã, 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 H Movimentando sete, 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 set E se liga aí galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Finalmente você poderá aprender Diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Para perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição